Música Os chefes de famílias que nos últimos meses já estiveram envolvidos na colheita de cana sacarina no Conselho de Porto Novo voltaram ao desemprego com o término da colheita de cana sacarina. Os agricultores garantem que a sacra de cana de açúcar que decorria desde janeiro é uma atividade que absorve centenas de pessoas, muitas das quais chefes de famílias lideradas por mulheres que regressam agora ao desemprego. Uma das situações mais difíceis, segundo a agência capo-fortiana de notícias, se verifica na Ribeira das Patas, uma zona agrícola mas que a situação social é considerada difícil pelos líderes associativos por causa do desemprego que afeta designadamente as mulheres. O presidente da Associação para o Desenvolvimento, integrado da Ribeira das Patas, Arlindo, delegado, também agricultor, disse que a safra de cana sacarina socorreu nos últimos meses muitas pessoas, mas que agora ficam numa situação difícil voltando ao desemprego. No Terrafal do Montrego, também, dezenas de famílias sobreviveram nos últimos cinco meses do corte de cana. Igual modo, a Ribeira da Cruz, Chanda Branquinho, Martiene, Alto Mira, foi muita gente envolvida nesta atividade, segundo os agricultores que salientam o facto de a safra de açúcar tem contribuído para a redução do desemprego no município do Porto Novo. A nível nacional, dados da Inspeção Geral de Atividade Económica, estima que cerca de 3 mil pessoas são envolvidas anualmente na produção de aguardenta em Cabo Verde.